E a Guarda Municipal também está trabalhando na Operação Papai Noel. Sobre esse assunto eu converso com o GCM Marcos Antônio. Marcos, qual que é o papel da Guarda Municipal nesse trabalho feito em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil de Cruzeiro? O nosso comandante Norberto fez reunião com a nossa prefeita, Ana Kari, e o nosso secretário, Paulo Antônio. Em conjunto com a população e o comércio, estamos dando um apoio, né, juntamente para os munícipes que possam vir fazer suas compras tranquilamente, devido a alguns acontecimentos que têm vindo, né, com a população. E a nossa principal função é dar segurança aos munícipes, porque eles são os maiores patrimônios que nós temos na nossa cidade. Inclusive a Polícia Militar dando apoio à Polícia Civil e os próprios seguranças das lojas, que contém o seu segurança também. Então todo mundo está trabalhando em conjunto para que tenha um Natal aí próspero, novo, com muitas seguranças. Esse trabalho ostensivo feito pela Guarda Municipal vai ser feito durante todo o dia até a noite, que no mês de dezembro o comércio fica aberto até as 10 da noite. Esse trabalho vai ser feito do início da manhã até o fim da noite? É, Polícia Civil. Nós estamos aí disponibilizando de pouco efetivo, mas nós estamos aí no horário, né, do horário que abre o comércio, a partir das 8 até as 19 horas, aí depois troca o turno, né. Então estamos aí até as 22 horas, temos um telefone também que vai ser divulgado brevemente, mas também na medida do possível para atender e atender a todos a população de Cruzeiro. Marcos, o munícipe que de alguma forma for lesado aí, tiver algum produto de furto, sofreu roubo, o que deve fazer? Deve procurar a Guarda Municipal, a Polícia Militar? Bem, bem, a intenção nossa é ajudar, né, nós estamos aí para somar forças e em último caso, se vê que não teve jeito, a gente conduz até a delegacia de polícia juntamente com a pessoa que foi lesada e lá o delegado vai tomar as devidas providências com a vírus. Marcos, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a Guarda Municipal trabalhando em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil na Operação Papai Noel. Felipe Chicarino para o NTVC Notícias.